É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir, que fazer valer a voz do coração Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Só escute, só escute Quando entregamos as nossas vidas a Deus, Ele toma conta de tudo Aleluia É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir, que fazer valer a voz do coração Vai recebendo o recado de Deus para a tua vida nesta manhã Ninguém pode impedir É É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão É bom deixar Deus agir, que fazer valer a voz do coração Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir Pois é, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Deus abençoe a sua vida Oração da manhã de hoje, com o título Não temas, Deus está contigo É para trazer uma palavra para o seu coração E com certeza Deus está nessa mensagem Eu quero falar sobre isso E quero pedir a você, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão Que você compartilhe este vídeo Por favor, nos ajude a fazer a obra de Deus Seja um missionário ou uma missionária Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Coloque nos grupos da sua família Da empresa que você trabalha Você vai estar levando uma palavra de conforto Pessoas que estão lá, estão esperando Uma palavra de Deus para a vida delas E você vai mandar essa palavra E vai receber a recompensa de Deus E peço às pessoas que se inscrevam no canal Do profeta e pastor Chico Chagas Nos ajude a fazer a obra de Deus Levar a obra de Deus Aos quatro cantos da terra Hoje eu quero falar sobre isso Falar sobre essa palavra não temas Que na Bíblia tem mais de 300 vezes Deus dizendo não temas Eu quero pegar aqui como texto base Segunda Crônicas capítulo 32 Lê pra você aquilo que está escrito na palavra de Deus Que diz assim, olha Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade Atos de que? De fidelidade Veio Sennacherib rei da Síria E entrando em Judá Campou-se contra as cidades fortes Afim de apoderar-se delas Quando Ezequias Que era o rei de Israel Viu que Sennacherib tinha vindo com o propósito De guerrear contra Jerusalém Teve conselho com seus príncipes E os seus poderosos Para que se tapassem as fontes das águas Que havia fora da cidade E eles o ajudaram Assim muito povo se ajuntou E tapou todas as fontes Como também o ribeiro Que corria pelo meio da terra Dizendo por que viriam os reis da Síria E acharia tantas águas Ezequias cobrando ânimo Edificou todo o muro que estava demolido Levantando torres sobre ele Fez outro muro por fora Fortificou a milo na cidade de Davi E fez armas e escudos em abundância Então pôs os oficiais de guerra Sobre o povo E congregando-os na praça Junto à porta da cidade Falou ao povo Ao coração deles dizendo Sede corajosos Tendo em bom ânimo não temais Nem vos espanteis Por causa do rei da Síria Nem por causa de toda a multidão Que está com ele Pois há conosco um maior Do que os que estão com ele Com ele está um braço de carne Mas conosco o Senhor nosso Deus Para nos ajudar Para guerrear por nós E o povo descansou Descansou nas palavras de Ezequias Rei de Judá Amados queridos de Deus Descansar Nos braços de Deus Em uma época em que as notícias ruins Nos rodeiam Pode parecer até contraditório Este mandamento de Deus Especialmente para as pessoas que creem Deus dizendo Deus dizendo não temas Não é à toa que a expressão Não temas aparece 365 vezes Nas escrituras Ou seja Uma para cada dia do ano Esse mandamento Como vida e regra Antecede uma promessa As nossas vidas Veja só Não temas Eu sou o teu escudo O teu grandissíssimo galardão Está em Gênesis Capítulo 15 Versículo 1 Não temas Porque eu sou contigo Abençoar-te E multiplicarei a tua semente Gênesis 26 24 Não tem mais Eu sou convosco Gênesis 43 23 Não tem mais Pois eu vos sustentarei Gênesis Capítulo 50 Versículo 21 Não tem mais E vede o livramento do Senhor Êxodo 14 13 Não tem mais O Senhor pelejará por vós E vos calarei Êxodo também 14 13 B Não tem mais O Senhor é convosco Números 14 9 Não tem mais Porque o Senhor vosso Deus É o que peleja por vós Deterionômio 3 22 Não tem mais O Senhor não vos deixará Nem vos desamparará Deterionômio 31 6 Não tem mais O Senhor é que vai adiante de vós Deterionômio 31 8 Não tem mais O Senhor é contigo Por onde quer que andares Josué capítulo 1 Versículo 9 Não tem mais Nenhum deles Parará diante de ti Juízes 10 8 Não tem mais Eu sou o Senhor vosso Deus Juízes 6 10 Não tem mais E tu de contínuo Comerás o pão A minha mesa 2 Samuel 9 7 Não temas Mas são os que estão conosco Mais do que os que estão com ele 2 Reis 6 16 Não temas Deus há de ser contigo Não te deixará Nem te desamparará 1 Crônicas 28 20 Não temas A peleja não é vossa Senão de Deus 2 Crônicas 20 15 Não temas Esta peleja não tereis que pelejar 2 Crônicas 20 17 Não tem mais Não tem mais A um maior conosco Do que os que estão com ele Com ele está o braço De carne Mas conosco O Senhor nosso Deus Para nos ajudar E para guerrear Nossas guerras 2 Crônicas 32 2 Crônicas 20 2 Crônicas 20 2 Crônicas 20 Não tem mais Eis que o vosso Deus virá E vos salvará Isaías 35 4 Está recebendo aí Não temas Eis aqui Está o vosso Deus Isaías 49 não temas porque eu sou contigo porque eu sou teu Deus Isaías 41.10 não temas que eu te ajude Isaías 41.13 não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome tu és meu Isaías 43.1 não temas porque eu estou contigo e te ajudarei Isaías 43.5 não temas servo meu a quem escolhi Isaías 44.20 não temas porque não serás envergonhado Isaías 54.4 não temas porque eu sou contigo para te livrar Juízes 1.8 não temas porque eu sou convosco para vos salvar Jeremias 42.11 não temas porque o Senhor fez grandes coisas oh glória a Deus não temas o Senhor é poderoso para te salvar Sofonias 16.17 não temas assim vos salvarei sereis uma benção Zacarias 8.13 não temas não temas porque a tua oração foi ouvida Lucas 1.13 não temas porque achaste graça diante de Deus Lucas 1.31 não temas porque a tua oração foi ouvida Lucas 8.50 não temas mas fala e não te cales Atos 18.9 não temas eu sou o primeiro e o último Apocalipse 1.17 nada temas ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida Apocalipse 2.10 Amados queridos de Deus o Senhor é zeloso conosco Ele sabe que muitas das coisas deste mundo poderiam nos aflingir e amedrontar por isso Ele nos deixa essas palavras não temas Deus é a nossa fonte de encorajamento mesmo em meio às dificuldades Ele está conosco nos sustentando guardando protegendo nos capacitando Oh glórias a Deus Ele está contigo em todo o tempo em qualquer lugar em qualquer situação a presença do Senhor nos envolve de forma tão tremenda e maravilhosa que nos dá ousadia coragem e esperança faz desaparecer todo medo porque a presença dEle é segura e é a certeza da vitória Oh glória a Deus o Senhor diz não temas hoje sabereis que falo não com vossos filhos que não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus a sua grandeza a sua mão forte e o seu braço estendido essa palavra está em Deuteronômio 11.2 eu quero dizer para você meu irmão minha irmã tenha coragem glória a Deus por mais difícil que seja a situação que está a nos envolver Deus nunca nos desamparou mesmo que tenhamos todos os motivos para duvidar a verdade a verdade é que Deus sempre quis agir em nossa defesa Deus Ele é aquele que nos levanta que nos ergue que nos dá coragem que nos ensina a viver e a vencer Deus é um ser extremamente educado e espera que nós clamemos e pedimos a Ele que intervenha na situação de nossas vidas para nos dar coragem fé e esperança para nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas Deus conhece Ele sabe do nosso do nosso coração da nossa situação Ele sabe que nós precisamos dEle para viver essa luta da vida Deus está presente nos transmite mais segurança nos dá força para continuar Ele sempre está com cada um de nós de braços abertos para nos receber mas o problema é que muitas vezes nós não estamos assim com Ele frequentemente nos afastamos de Deus viramos as costas e não sabemos porque as coisas nas nossas vidas não vão bem o fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições mas de uma coisa podemos ter certeza Ele está conosco e nos dará vitória entrar na peleja com Deus é outra coisa na verdade Deus nos dá uma direção para seguirmos com Ele e a palavra de Deus vem nos dizer que nada pode nos separar do amor dEle Romanos 8 38 e 39 diz pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos nem demônios nem o presente nem o futuro nem quaisquer poderes nem altura nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus está dizendo assim olha ninguém pode tirar você da minha presença ninguém pode destruir a nossa amizade a única pessoa que pode colocar um ponto final no relacionamento com Deus é você eu se nós decidirmos caminharmos sozinho mas Deus está dizendo assim eu quero te ajudar estou dizendo não temas eu cuidarei de você ô meu amado irmão minha querida irmã nesta manhã receba essa palavra no seu coração receba em nome de Jesus Deus está contigo estamos num domingo dia 20 de junho de 2021 seis meses se passaram parece que o ano começou ontem mas nesses seis meses tanta coisa aconteceu talvez você tenha encontrado muito de sabor muita tristeza muita dor no meio da sua caminhada talvez você tenha se perguntado para Deus algumas vezes Senhor por que tanto sofrimento por que Deus tanta luta por que Pai mas o Senhor está dizendo assim não temas eu sou contigo Deus é contigo meu amado irmão minha amada irmã isso é importantíssimo temos a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas e nada nada vai nos afastar do seu amor quero agora fazer uma oração com você Senhor nosso Deus nosso Pai Senhor nós queremos começar agradecendo Deus agradecendo Pai porque sabemos que Jesus Cristo teu filho foi para a cruz por amor Deus amor a cada um de nós Obrigado Deus Obrigado Senhor porque o véu do templo foi rasgado e hoje nós podemos orar e o Senhor nos ouvir Oh Deus obrigado Deus nós queremos pedir Pai pela tua misericórdia pelo teu amor pelos teus cuidados queremos pedir Pai que o Senhor possa ouvir a nossa oração Deus e tocar cada coração que nos escuta agora aqueles que vão nos escutar depois que esta oração Deus traga o teu bálsamo o teu refrigério traga o teu olhar misericordioso sobre a vida de todos nós Senhor quantos irmãos e irmãs estão esperançosos em ti Pai porque nós só temos um Senhor somente o Senhor eu quero pedir meu Deus que o Senhor possa tocar em cada coração Deus que o Senhor possa visitar os tristes os oprimidos Pai os desesperançados aqueles que andam tristes meu Deus aqueles que andam deprimidos aqueles que já desprezaram os seus sonhos já não acreditam mais meu Pai mas Pai querido Deus amado a tua palavra nos garante que tu és o Deus que sonha os nossos sonhos o Pai visita Deus visita Pai os corações que estão se sentindo vazios tristes desprezados visita Pai o Pai de família desempregado Deus tão carente precisando tanto Senhor da tua ajuda Deus para arranjar um emprego Senhor para arranjar um meio de ganhar o pão dos seus filhinhos Deus visita a mãe desesperada com os filhos que já não andam nos teus caminhos filhos que estão perdidos Deus pelos caminhos tortuosos da vida visita o lar a casa a família que está se desintegrando Deus dos casais que estão se separando Pai fala para eles Pai da fragilidade de cada um fala para eles dos seus filhos dos sonhos fala para ele Pai e para ela que eles são a tua imagem e semelhança e que precisam se amar e caminharem na tua presença para terem a tua direção para as suas vidas Deus visita visita teus filhos e filhas em toda a terra e alegre os corações pois a nossa esperança é a tua vinda Senhor a nossa esperança é descansarmos na nova Jerusalém onde o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima onde o Senhor estará conosco por todo o tempo por isso meu Deus que nós estamos clamando pedindo Deus visita Pai visita visita toca agora Deus nos corações que precisam sentir a tua presença de uma maneira extraordinária Pai visita todos os corações tristes todos e enche-os da tua alegria alegria do teu Santo Espírito Pai é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado Senhor obrigado por tudo que o Senhor tem realizado obrigado pela força que o Senhor tem dado aos idosos renovando suas forças pois a tua palavra diz que aqueles que creem em ti renovarão suas forças voarão com asas como águia caminharão e não se fadigarão Deus obrigado pela força que dá aos idosos a renovação das esperanças oh Deus quantas vezes o Senhor nos faz nos sentir como se fôssemos crianças com a alegria do teu Santo Espírito em nossas vidas e nós agradecemos por tudo Deus muito obrigado Pai no nome do Senhor Jesus muito obrigado louvado seja teu santo sagrado e poderosismo nome nunca nos deixe só meu Pai nunca nos abandone nunca deixe de olhar para nós com teu olhar cheio de misericórdia com teu olhar piedoso e cheio de amor amém amados queridos de Deus muito obrigado por estar conosco compartilhe essa mensagem leve essa mensagem tem tantos corações precisando ouvir eu peço a você em nome de Jesus que você compartilhe pelo menos com mais 10 pessoas inscreva-se aqui embaixo no canal marque o sininho e todos os dias às 6 da manhã enquanto Deus permitir estaremos aqui trazendo a mensagem para você começar melhor o seu dia cheio de Deus e do Espírito Santo fica na paz que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus muito obrigado em nome de Jesus que a graça de Deus nosso Pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre fica na paz até daqui a pouco meio dia distribuição almoço dos nossos irmãos moradores de rua e à noite a partir das 6 e 30 na igreja Sede da Pão da Vida o culto da família esperamos você Deus abençoe fique na paz um beijo no coração cheio da presença do Senhor Jesus obrigado é tempo de amar no Espírito Santo